Olá, linha de frente do CQCS, o nosso programa predileto, afinal de contas, trabalhamos para distribuição e você, corretor, vai conhecer um pouco mais hoje de João Inojosa, o nosso diretor comercial da Excelsior Seguros. Fala, João, tudo bom? Boa tarde, boa tarde, pessoal, boa tarde, Dória. Prazer em receber vocês aqui na nossa filial aqui em São Paulo. Poxa, que visita agradável, coisa boa. Obrigado. O grande ponto pra gente, João, é que a gente possa deixar que o nosso corretor perceba qual o momento da Excelsior. É uma companhia que opera desde a década de 40, teve várias etapas e hoje está vivendo um novo momento. Atua que está aqui com a gente. Fala um pouco desse posicionamento da Excelsior hoje, João. Bacana, bacana essa pergunta, Dória. Eu acho que vem muito a calhar porque a gente realmente está vivendo uma transformação muito grande na companhia. A Excelsior, uma companhia, como você falou, existe desde 1943, né? Então já tem uma longa estrada aí no mercado de segurador brasileiro, passando por diversos momentos. E hoje a gente vive um momento muito bom, um momento realmente maravilhoso, porque estamos expandindo nossos horizontes. É uma companhia que hoje tem sua matriz, sua retaguarda lá em Recife, mas hoje opera em todo o Brasil. Brasil, né? Nossa... Hoje a grande parte da produção, a maior parte da produção está concentrada no estado de São Paulo e sul do Brasil, tá? Então também temos operação em Minas. Inauguramos recentemente, agora esse mês, uma gerência em Brasília para cuidar da parte de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, todo Centro-Oeste e também abrimos uma filial no interior de São Paulo, aqui em Bauru, né? Então começamos esse mês também. Então assim, eu acho que o momento que vocês vieram aqui falar com a gente é um momento realmente maravilhoso, que é um momento de expansão, né? Expansão não só geográfica, mas expansão também, toda a linha de produtos e também expansão tecnológica, né? Eu acho que a companhia está vivendo uma transformação muito legal. Muito pé no chão, mas uma transformação realmente é uma coisa assim. A gente sabe que não é fácil, porque é trocar a gasolina de um avião em voo, né? Mas assim, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo, né? Expansão de produção, fechamos um ano maravilhoso 2021, né? E assim, eu acho que a vinda de vocês aqui é muito legal para os corretores que ainda não operam com a companhia ou que conhecem apenas de nome, né? Conheçam um pouco mais desse momento que a Celso vem me vendo. Somos totalmente pró-corretor de seguros, né? E seus corretores não somos nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí